Bom dia turma, bom demais? Hoje vou levar a ranjona para trocar os fluidos Óleo diferencial de caixa, transferência Vou mostrar para vocês aqui Fiz até uma colinha aqui, vou falar para vocês qual o óleo que é e a quantidade Esse daqui, ele é 80W90 diferencial dianteiro Pega 1 litro e 400 Esse daqui, tutela ATF GIMV 10W sintético Ele é da caixa de câmbio, que vai pegar 3 litros E da caixa de transferência vai pegar 1.3 litros E tem esse aqui, esse aqui é o Volvo Line Simpower 75W90 Esse vai no diferencial traseiro, vai pegar 1.6 litros Então por hora é esse daí Fluido de freio de embreagem eu já tinha trocado na última revisão E eu comprei também Esse aqui ó Esse filtro da RS, até mostrei lá no Instagram Vou colocar esse filtro, ele é assim, menos da metade do preço do Cayenne E eu já vi muita gente usar Então o povo comentou aí positivo Então eu vou colocar esse filtro aqui, vamos ver o que vai dar né turma Não é caro, esse aqui foi bem, preço bem bom, foi 270 reais esse filtro aqui Vou trocar a bieleta, ela tá com barulho estranho, ela tá dando uns trampos Uma coisa horrível, parece que ela já foi pro espaço Então eu vou mostrar um vídeo do barulho que tá dando aí E hoje a gente vai fazer essas manutenções aí Vai dar uma olhada geral na suspensão, que na última vez foi muito corrido Vamos dar uma passada, revisão geral mesmo ali embaixo, reaperto E no mais é isso aí, vamos caminhando lá pra oficina Aí estamos no rumo aqui já Pessoal, essa litragem que eu falei aí, quantidade e o óleo Foi tudo muito bem pesquisado, viu Vou deixar aqui a foto do manual, onde é que mostra toda a quantidade certa que vai na caixa, diferencial Vou deixar aí Aí, iniciamos já Esse carro ali enjoado de subir, de equilíbrio Acertar ele no elevador é bem chato Começou aqui já Vou mostrar o cano Esse é o XR-S3 da Turbo Pneuzão de asfalto Meu ovo Caralho, tá pneuzão de gripe mesmo Despassador de roda Esse aqui é bruto, hein Esse aí é pra executar no Track Day Tem que declarar aí Hoje nós vamos fazer a troca Ó Vamos arrancar isso fora, ver o estado que tá Se tem muita limalha Ela tem um em mim aqui dentro, ó Que ela pega toda a limalha Pra dar uma limpeza Não adianta só esgotar, entendeu? Não, vai desgotar e vai limpar, né? Não, mas arranca fora isso aqui Tá com vazamento aqui embaixo, ó Não, é, a gente vai, não tá vazando Ô, pra gente tirar isso aí, cara Nossa, tem que deslocar isso Vamos dar uma olhada aqui Põe um farolito aqui pra lá É, vai ter que desmanchar Muita coisa pra tirar ele É, então Esse aí eu não vou abrir a tampa tudo não, velho Não, troca, lógico Agora Tem que ir pra gente tirar essa tampa, hein, velho Tem que romper esse diferencial Não, eu também preciso do carro, não já Tem que subir o motel Uma olhada nessas borrachas aí Só porque Olha o estado que tá essa aqui Olha lá, Bia, ali Tá barulhada que tá fazendo Aqui já vai trocar, tá vendo? Só que O que mais que tem aí de Ah, aqui da barra de estabilizadora Tá boa Aqui, ó Essa aqui tá boa ou não? Mais ou menos, né? Ela tá até meio É, tá meio forçando aqui Ah, essa aqui já era Não, esse aqui tô Horrível Vamos ter que comprar essa borrachinha Vou colocar um pedaço de borracha aqui pra Tirar a falta Você consegue pedir isso aí? Não, pensa Porque eu Nossa, é eu, velho Hoje eu vou fazer ganho Existe mecânico e mecânico, né? Não, tá doido Vê, isso aqui é tão fácil de trocar isso aqui, mano Isso aí é um tapa Você vai nem me cobrar pra fazer isso É igual aqueles caras do Aqueles Joaquim da suspensão Eles cortam pneu de caminhão Não, isso aí não Isso aí tá Aproveitar que ela já tá alta Vamos levantar a barra aqui, ó Vendo Você vai ter que, em casa, ter que levantar isso aí no cavalete Dá um trabalho do caramba Então eu já vou subir ela e depois eu vou medir Se precisar Eu só ajusto depois O lift vai vir um Aqui no pé do amortecedor vai vir um Tipo um Calçozinho aqui E atrás eu vou subir com calço mesmo Vou de 40 milímetros aqui Aí resolve a parte de suspensão Aí depois vem pneu, espaçador Fazendo aos poucos aí, Tom Fazendo tudo de uma vez não Aí tô falando aí Você não mexe, Tom Aí Estado do bicho Aqui virou um chocolate Café com leite Não, mas Você vê, relaxado Não troca Agora é o estado que tá Tá até fedendo o olho Foda, hein, mano Vamos ver o estado que tá Os dentinhos dele O cara não é carro de cacete, entendeu Mas deixou Pecou, né Pecou o que? O que que entrou a água? Entendi Eu sabia que alguma coisa me dizia Tem que trocar o óleo desse diferencial Ah, trabalhar assim é outra coisa, hein Só só tem que eu E eu querendo fazer isso em casa Trabalhar com farolite Muito chique, né Nossa Tô preocupado aqui já Brinca não Dez anos aí A chavinha de fenda aí Sei lá Cara, eu não vou abrir tudo, moço Tem que filmar Não acho que tiver descolando Eu quero descolar isso aí Cuidado aí pra não espirrar Vai espirrar tudo de mídia Se você não fujar Como é que você vai Chegar em casa Você tá passando Eu tava lá pro barulho Se você não fujar Canivetinho mal Ixi, chão pagado Esse canivetinho valente E aí cortando mesmo O silicone Que isso, tá muito feio Muito feio Extrapalhando aí nesse O que a gente vai ter que fazer Nesse suspiro aqui Ele fica pendurado, né Fica lá no alto É Esse óleo Eita, fio aí Que situação de lixo Tem os dentes tudo Olha lá, mas você vê que Por exemplo A unha A unha tem bastante Não tem tanta limalha Assim não Isso aqui, quando tá bravo É, não é carro de cacete Isso aqui, quando tá ruim Isso é carro É pedaço Mas olha lá, tá tudo Não, tá tudo show Vambora É, chique demais O troço bonito As planetárias Vamos blocar ele Muito chique Vamos blocar ele Solda aí Solda tudo aí Maneira Muito chique Olha que esse cara é maluco Fazer drift Eu nunca fiz essa manutenção Em carro nenhum Mas o povo que eu entendo Parece que tá tudo em dia O que vocês acham Comenta aí Tá tudo em dia mesmo? Tá Um pedaço de Aí pessoal Vou ter que dar uma saída Fechou pingando aqui Agora vai tirar o óleo da caixa Tô meio abafado aqui hoje Não vou conseguir ficar Mas ele vai fazer um vídeo Ele vai mostrar pra nós Aí eu solto pra vocês aqui Mas por hora eu vou ter que Vou ter que sair É meio de semana Correria da nada Vamos coar o óleo aqui Da caixa de transferência Do nosso amigo Tá despiore A turma esquece de fazer isso Vamos alfinhar o óleo da dianteira Tirou por sugição Tá vendo? Puxa Olha o que saiu Ó Viu? Agora eu vou botar lá Ó Vou botar mais um litro Deixa ela girando aqui no elevador E escoar de novo assim Tá vendo a mangueira? Aí sai tudo Aí turma Fim do dia já Acabei de pegar o carro ali na piscina Tudo novo Parte de Óleo Tudo trocado Fioído Tudo zero Então agora é usar É usar e Dar em continuidade O projeto mesmo Que por enquanto Foi só manutenção Não fiz nada ainda De Poucas partes estéticas O filtro tá ali Não pus o filtro Vamos ver o que vai dar Até final de semana Eu vou pensando Se eu coloco mesmo ou não Vou pesquisar mais um pouco A barra de LED Eu não mostrei pra vocês Vou até pegá-la ali Aí ó A barra de LED Ela é curva 22 polegadas 56 centímetros A hora que eu parar o carro ali Eu vou mostrar exatamente Onde que eu quero colocar ela Mas por enquanto Rodando aqui O mecânico falou Que o carro tá muito bom O carro é muito íntegro E isso me deixa satisfeito Porque eu gosto de carro assim Que não vai Te deixar na mão Vai dar dor de cabeça O barulho já parou Da bieleta Chegando lá eu mostro Não é que eu quero pôr a barra E o que mais que eu vou fazer nela Vou mostrar pra vocês A barra de LED tá aí Eu tava dirigindo naquela hora Deu pra mostrar direito Então Ela é curva Ela vai encaixar aqui Exatamente atrás Desse vão aqui Vai ser a parte Atrás da grade Ela não vai ficar pra fora Vou fazer um suportezinho Vou mostrar tudo Como vai ser esse suporte Então imagina Ela assim Aqui atrás Vou colocar Esse olho de águia Que é a luz de grade Eu medir direitinho Ela cabe aqui certinho Então ela vai ficar aqui assim Vou travar ela Então vai ficar Uma ali A outra aqui Uma aqui E outra ali Vai ficar muito chique isso aí Eu tô bem ansioso Pra deixar ela acesa Ela já tá com a meia luz Vou fazer um vídeo específico Mostrando tudo Que eu fiz na parte elétrica Mas ela já tá com Com a meia luz aqui na seta Integrada Então vai ficar Amarelinha ali Aqui acesa E vou voltar Onde era a seta original Ele tirou Eu vou voltar com a lâmpada pra lá E vai acender tudo junto Então aqui vai acender Aqui igual está E o olho de águia Vai ficar show de bola Barra embaixo E embaixo já tá O milha Que tá de LED Acender ele aqui Vai Tem que virar a chave O milha Já está No LED Então vai ficar o milha Em LED A barra acesa E o resto ali em cima Tudo amarelinho Pô vai ficar muito chique isso aí Imagina ela autona Agora uma coisa Fui levantar Na barra de torção O lado de cá Ainda tem curso E o lado de cá Chegou no final No limite E o carro ainda Continua baixo Então eu não sei Se tá faltando alguma peça Ali o que que tá acontecendo Vou ter que ver isso direito Porque Tá muito baixo A hora que eu levantar A traseira Ela vai ficar olhando pra baixo A frente aqui Já fiquei sem recurso Do lado de cá E é isso turma Vamos mexendo devagarinho aí Que Vai ficar padrão O negócio Tá aí o rujão Então valeu Até mais Já deixa o like aí Vem acompanhando Que tem muito conteúdo Nesse sentido Pra vocês E o up tá aqui Pra quem perguntou Ele não foi embora não Tá parado só Tá parado só